Vamos direto com Lívia Zúcaro e a operação que prendeu o suspeito de gerenciar o tráfico em Heliópolis. O alvo da polícia, o chefão do PCC que comandava o tráfico de drogas na maior comunidade de São Paulo, Heliópolis. Mortão e o braço direito Cirilo agora estão atrás das grades. A polícia chegou até eles através da interceptação telefônica que descobriu a intenção do bando criminoso. Tem gente que aguentando aí, filho. Tem gente. E alguém que sabe bem, filho. Pode ir para. Entendeu? Que toda vez que nós sobem, põe a loja pra cá ou pra lá, o cara vem e dá o pulo no lugar certo. E a possível ligação da operação com o desaparecimento do jovem, que mostramos aqui na Record TV. Vai estar com nós ontem, correu da polícia ontem e não apareceu até agora, filho. Madrugada, Grande São Paulo. Santana de Panaíba na Grande São Paulo. Polícia chega no silêncio. Giroflex desligado. Os policiais já começam a fazer uma barredura. É madrugada ainda, tudo em silêncio absoluto para pegar o Mortão. Ele que é um traficante muito conhecido em Heliópolis e que se mudou para Santana de Panaíba para comandar o tráfico da região aqui. Guarda municipal, fortemente armada, com fuzis. Cada um vai por um lado, os policiais checam para ver se não há ninguém aqui no quintal da casa. Os policiais, nesse momento, checam a casa que é onde pode estar o Mortão. Eles vão tentar pular um muro ali, dois policiais. Enquanto isso, a guarda municipal, lá no fundo, já começa a fazer a ronda para que ele não tenha por onde fugir. Todos vão fazendo o cerco nesse momento, checando janelas. É madrugada, eles querem pegar o Mortão, dormindo, para que ele não perceba. Vou checando ali as portas. A gente vai entrando nesse momento. Aqui na casa, onde pode estar escondido o Mortão. Polícia bate na porta. Aparentemente, ninguém sabe se tem alguém aqui no local ou não. As portas lá em cima estão fechadas. Alguém abriu, abriu lá em cima. Ali, Adriano. E tem alguém aqui atrás. A polícia faz um cerco aqui. Pede reforço. Eles começam a se dividir. A gente está em uma comunidade perigosa de Santana de Panaíba, na Grande São Paulo. A gente vai entrar aqui num terreno que tem uma mata fechada. É um local, portanto, que o traficante pode se esconder, o criminoso pode se esconder e atirar a qualquer momento. Eles estão fazendo uma varredura cada um para um lado. A busca deles é pelo Mortão. É o alvo principal dessa operação. Eles pegam reforço lá dentro. Está na mão? Esse é o Mortão? Esse é o Mortão? Acho que é cirílio. Ah, é. Sim. Faz parte do tráfico de drogas daqui da região. Faz, faz parte. Eles vão fazendo aqui uma varredura cada um para um lado. Polícia, polícia. Entra. Não entra, não vou entrar. Vou entrar aqui na casa. A busca deles é pelo Mortão. É o alvo principal dessa operação. Eles pegam reforço lá dentro. Lá em cima tem um polícia. Ela está tudo cercada aqui. Lá em cima. Lá em cima tem polícia aqui do lado. Aqui dentro. Você vê que é uma operação muito bem organizada. E um guarda municipal está abrindo aqui, nessa janela. Perguntando se ele está armado ou não. As viaturas em velocidade se dividem, se deslocam cada uma para um ponto. O alvo principal é o chefão do tráfico de Heliópolis. Foragido da justiça, Mortão, como é conhecido no mundo do crime, teria deixado a zona sul da capital para expandir os negócios ilegais aqui em Santana de Parnaíba, região metropolitana. Os comparsas dele também estão na mira dos investigadores. Esse é o mortão? Esse é o mortão? Acho que é a sireira. Ah, é. Acaba de pegar uma arma aqui. Portanto, você vê tráfico de drogas, ladrões criminosos que escondem tudo aqui. A polícia acaba de achar nesse momento. Eles estão dizendo que não tem mais nada, mas é claro que a polícia vai fazer uma varredura completa aqui. Porque já achou arma, vai, acredita que vai achar droga também, eles fazem parte, portanto, de um grupo criminoso. Dizem que não tem mais nada, mas sabem que não há escapatória nesse momento. Um dos criminosos detido já, que é o Siri, ele negou que tinha arma aqui dentro, que tinha simulacro. A polícia encontra, então, é claro que não há verdade em nada que se diz nesse momento. Então, a polícia faz uma varredura. Ele vai sendo conduzido agora para a viatura da polícia civil. Ele que escondia a arma dentro de casa, a polícia também procurou por drogas, já tinha a localização exata. Ele acaba de ser detido, levado aqui, conduzido para a delegacia de Santana de Parnaíba, onde será interrogado. Tudo isso faz parte de uma grande operação. Não acontece isso aqui na cidade, mas em outros quatro municípios da grande São Paulo. Tudo para desmantelar o tráfico de drogas. Eles estão ligados ao Mortão, que é um dos nomes procurados aí pela polícia, que faz parte de Heliópolis. Comandava aí o tráfico de drogas em Heliópolis e veio para Santana de Parnaíba. E agora, um deles já é preso nesse momento. Os policiais estão separados aí em vários pontos da cidade, em busca de Mortão e também de outros traficantes que, nesse momento, são detidos. Mas parte do tráfico de drogas já era muito procurado pela polícia. Vocês acabam de detê-lo nesse momento? É uma investigação de tráfico de drogas. Mas informações com o delegado de polícia, ele vai informar o vencedor. Agora, de prática, ele vai ser interrogado. Interrogado. Aquela arma, ela era um simulacro ou era uma arma de verdade? Era um simulacro. Simulacro. A princípio, é. Mais alguma coisa foi encontrada ali dentro? Não, a princípio, não. Tinha um outro rapaz ali dentro também? Ele foi detido ou ele foi liberado? Então, não fazia parte da operação. Desimulandados. A localização correta era da casa dele, então. Ele, o Siri, era o grande procurado da polícia. Sim, era o procurado. Esse era o grupo de WhatsApp que Cirilo participava com outros integrantes da facção. Aqui, os bandidos combinam de desligar as câmeras instaladas na comunidade, enquanto um dos traficantes faz um pedido de uma carga de drogas. Faz o seguinte, então, para você, tu me traz pó, me traz 50 pó e 5 lanças. Os criminosos chegam até a combinar a escala de trabalho e reclamam que alguém estaria passando informações sobre o movimento da loja, como é chamada a boca de fumo para os investigadores. Tem gente que aguentando aí, filho. Tem gente. E alguém que sabe bem, filho. Pode ir para. Entendeu? Que toda vez que nós sobem, põe a loja para cá ou para lá, o cara vem e dá um pulo no lugar certo. Está entendendo? Estariam os traficantes falando do rapaz de 27 anos, que sumiu depois de surgir nessas imagens correndo de guardas municipais? Por isso que quando nós pegamos essa raça aí, nós já desossa. Campado de sem futuro. Está atrasando os outros aí. Mortão, chefe do PCC, fala no mesmo grupo sobre uma pessoa desaparecida. Seria a Eriton? É parceiro nosso aí, filho. Bafo. É o Bafo. Que faz as campanas para nós aí, parceiraço, filho. Você é louco? Não é que é mil graus, irmão. Vai estar com nós ontem, correu da polícia ontem, ele não apareceu até agora, filho. Enquanto isso, a polícia continua na caça por Mortão. Os policiais acabam de entrar em mais uma casa que tem várias viaturas da polícia civil. Lá na frente também, tem mais enquadro ali na frente. Se bem que eles já tinham a localização toda exata. Doutor Fábio, aqui dentro os policiais estão aqui nesse corredor, viu, Adriano? Acabam de entrar aqui mais um integrante. Vamos verificar o endereço. Fazendo a verificação. Estão fazendo para ver se uma pessoa está aí dentro. Mais um ligado ao Mortão no meio dessa grande operação aqui para combater o tráfico de drogas que sai de São Paulo, vem para a Grande São Paulo. Correto, sim. Vamos ver se o alvo está aí dentro. A informação é que ele correu e se trancou aí. A gente vai checar. Estavam ali na frente e vieram parar aqui porque ele está fugindo. Ele está correndo. Provavelmente é a casa dele. Tem aqui, acaba de gritar ali. A polícia manda ele sair. Sabe que ele está escondido. Alessandro. Alessandrão é o nome dele. Ele se esconde aqui, mas a polícia está fortemente armada aqui. Achou. Tentar resistir à prisão. A gente acompanha um pouquinho mais de longe porque a situação é muito tensa no final das corredoras. Pegou, pegou. Alessandrão acaba de ser detido aqui pela polícia. O delegado desce, fala que Alessandro é o nome de Mortão. Alessandrão. Isso, Mortão. É o Mortão? Esse é o Mortão, doutor? É. Acaba de ser preso, portanto, Mortão. Era por isso que ele estava resistindo à prisão. É o grande alvo dessa operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, junto com a Guarda Municipal. Policial aqui, fortemente armada, entra também. Você vê que é por isso o grande contingente de policiais nesse momento nessa casa. Essa era a casa do Mortão, o responsável pelo tráfico de drogas em Heliópolis. Comunidade muito perigosa de São Paulo. Ele comandava essa comunidade. Os policiais civis aqui do Estado de São Paulo, junto com a Guarda Municipal, vão trazendo o Mortão, o gerente do tráfico de drogas, chefe do PCC, que liderava Heliópolis, comunidade perigosa da Zona Sul de São Paulo. Mudou-se para Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele que é o grande alvo dessa operação, acaba de ser detido pela polícia. Ele que tem várias passagens por diversos crimes, chefiava Heliópolis, mudou-se para Grande São Paulo. Ele vai algemado, agora vai ser conduzido para a delegacia, para Santana de Parnaíba, onde será interrogado. A polícia pega também provas contra ele, carrega um televisor, carrega também celulares. Ele que já tinha mandado diversos áudios para comparsas, dizendo que iria matar a Guarda Municipal, matar policial civil. E nesse momento ele cai, vai sendo detido, levado para a delegacia, junto com provas que o incriminam. Ele vai sendo algemado, acompanhado aqui dos policiais, todo grande número de policiais civis aqui, de guardas municipais, acompanhando esse que era o alvo da operação, que o Cidade Alerta acompanhou com exclusividade. Ele que tentou se esconder em diversas casas aqui da comunidade, mas não teve saída. A Polícia Civil e Guarda Municipal, Romu, nesse momento, acabam de detendo. Nesse momento ele não fala nada, tenta esconder o rosto. Ele sabe que não há mais situação. Olha como é que fica o chefe do PCC, depois de preso em uma grande operação da polícia. Ele encosta a cabeça na televisão que está apreendida junto com ele. A casa caiu e agora o tráfico de drogas aqui no estado de São Paulo é desmantelado mais uma vez pela grande operação da polícia e da Guarda Municipal. Em uma das trocas de mensagens, Mortão fala de um rapaz com o apelido de Bafo. Por telefone, a mãe de Eriton confirma o apelido do filho. E a senhora conhece um rapaz que o apelido dele é Bafo? Sim. Quem que é? É amigo do seu filho, alguma coisa assim? Não, é o apelido dele. O apelido dele que a gente chama ele é de Bafo. Do seu filho, do Eriton? Sim. É desde criança. Mas afinal, o que aconteceu com o Eriton? Teria realmente alguma ligação o desaparecimento dele com a operação policial desencadeada para combater o tráfico de drogas? A polícia não confirma e as investigações continuam. Por enquanto, o subiço do rapaz ainda é um mistério. Desaparecido, ele faria parte do tráfico de drogas ou ele seria uma vítima da facção criminosa? Bom, a princípio a gente trabalha com a hipótese do desaparecimento. Essa informação precisa ser aprofundada para ser confirmada ou não, né? A princípio não tem nenhuma informação nesse sentido. Já neste outro ponto da cidade, mais prisões. Vai logo, te abre aqui agora. Vou acabar esse... Vai, cara. Deita! Num duro golpe contra o crime organizado, nove traficantes acabaram presos. Você vê aí a polícia com o saldo dessa grande operação. Mortão lá atrás, com uma camiseta do Brasil. Ele que chefiava o tráfico de drogas. E sendo conduzido agora para ser interrogado junto com outros que eram comparsas dele. Eram sete mandados de prisão, oito de busca e apreensão, sendo cumpridos em quatro cidades da Grande São Paulo. Todos esses, de acordo com a investigação, teriam ligação com o mortão. Portanto, ele vai sendo conduzido lá na frente pela polícia. Vai ser o primeiro a ser interrogado. Polícia que já tem provas contra todos esses que estão detidos, que fazem parte do PCC. A polícia já sabe, e eles também trocavam áudios falando sobre morte de agentes de segurança. Não só guardas municipais, mas também policiais. Eles vão ser levados agora para a sala do delegado Fábio Siqueira, que vai ouvi-los separadamente. Além da interceptação telefônica, ele também tem provas com todo o material que foi apreendido na casa de cada um deles. O objetivo principal foi alcançado, ele foi capturado, com força de uma andada de prisão temporária por 30 dias. Agora será conduzido para a delegacia, vamos ver se ele colabora com a polícia. Saímos triste, está bem bizarro. É verdade, está surpreso. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou...